Oi gente, bom dia, boa tarde, boa noite, né? Bom dia pra você que é de dia, boa tarde pra você que é de tarde e boa noite pra você que é de noite. Tudo bem com vocês? Espero que sim, se não tiver, vai ficar, se Deus quiser, e ele há de querer. E isso vocês não tenham dúvidas nenhuma. E vocês que querem acompanhar o canal Gorrozinha Linda lá no Instagram, é arroba gorzinha linda 58. Então, gente, vamos aqui às nossas resenhas, né? Sem muitas delungas. Vou ser muito direta nesse vídeo, tá? Muito objetiva também, como sempre fui. Nesse vídeo de hoje, gente, eu vou mandar um recadinho, sabe? Pra uma criatura, né? Porque assim, a pessoa, gente, faz merda na internet, me perdoa eu falar assim, gente, eu não gosto de falar esse tipo de nome, sabe? Mas tem hora que a gente precisa. E depois, quando é resenhada, né? A pessoa fica achando ruim. É verdade, gente. A pessoa mostra cada barbaridade na internet e não quer ser comentada, me poupe. Quem é tu na fila do pão, Capim Dourado? Recadinho de hoje, gente, vai ser pra Graziele, né? Pra Graziele da família Bacaro, né? Ela ficou com raiva ontem, gente. Por quê? Porque ela postou lá, né? Ela e o marido postaram lá no Instagram. O filho, né? O filho deles. Mamando no peito do pai. Né? Que isso aí já é um absurdo total. Tem até resenha, gente, no canal falando sobre isso, viu? A última resenha de ontem foi falando sobre isso. E a mulher se sentiu ofendida, gente. Se sentiu ofendida, né? Porque mostra tudo na internet e não quer ser comentada. Olha o que foi que ela postou, gente. Eu vou ler pra vocês. Cara, eu aceito falhar em tudo, menos como mãe. Então, gente, como é que uma pessoa diz que não aceita falhar como mãe, se todo mundo é falha? Então, ela quer dizer que é uma mãe perfeita? Claro que não é. Se fosse, não teria feita a atrocidade que ela fez ontem. E aí, ela falou assim... Ai, grã, por que canal de resenha tá falando isso? Pode deixar falar. Tadinha. Eu tenho pena. No lugar de tal pessoa, eu teria vergonha. É triste demais você ganhar uma graninha ali falando de outras pessoas. A lei do retorno chega, viu? Tô em paz. Só quem conhece a Graziele, mãe, sabe por que tô tranquila. É... Tadinha, né? Tadinha de você. Tadinha de você que é uma pessoa sem futuro. Não tem eira e nem beira, né? Vive às custas do pai tutube. Porque você não trabalha. Teu marido não trabalha. Vocês não têm nada na vida. Se o YouTube acabar hoje ou amanhã, vai viver de quê? Vai viver de brisa? Nunca ouvi dizer que brisa enche esse barriga. Nunca ouvi dizer, né? Dois desocupados, tanto você como seu marido, não trabalham e ficam dizendo, tadinha, pra ganhar uma graninha. Sim, gente, eu ganho dinheiro do YouTube. Mas não é esse dinheiro do mundo inteiro. E nem se fosse, gente, eu jamais deixaria de vender minhas coisas, de fazer minhas vendas, né? Eu tenho meu trabalho, eu trabalho pra mim mesma, sabe? Eu não sou nenhuma desocupada. Por que que eu não posto vídeo a partir da manhã? Porque eu tenho que correr, gente, pra vender minhas coisas, fazer minhas entregas, entendeu? Diferente de você, né? Desocupada. E ainda por cima sustentam o gigolô. Só tenho pena das crianças, né? Quando essa mamata acabar. Não se tire por mim, de maneira nenhuma. Você é uma pessoa desocupada e eu não sou. Tá bom? Eu não sou. Nem todo mundo vive de YouTube. Teve um adorador que falou assim. Ah, mas então por que que você tem canal? Agora porque eu tenho canal, eu vou viver de YouTube, gente? Me poupe, nos poupe, se poupe. Agora a pessoa que tem trabalho não pode ter canal no YouTube. Só pode ter canal no YouTube desocupado, é? Nada a ver, gente. Aí o restante é... Já vivi situações de assédio ou abusos. É... Sei que tem discernimento de qualquer coisa que chegue perto disso. Conselho tutelar, nós chamamos pra quem abandonou e maltrata. Não! De maneira nenhuma. Conselho tutelar também é pra quem expõe o filho, né? Principalmente as situações perigosas. Porque na internet tá cheio de gente ruim, né? E as pessoas ficam usando os filhos desse jeito pra ganhar visualizações. Aí ela tá falando aqui. Desejo que seu canal cresça tanto que você não precise mais falar de ninguém. Só Deus sabe como... Só Deus sabe como é quando tu deita a cabeça no travesseiro. Graças a Deus, todos os dias eu durmo com a consciência tranquila. É... Que fui a melhor mãe para os meus filhos. E a melhor pessoa pra quem me conhece. Tô em paz. Nossa, gente. Como é que a pessoa se julga tão perfeita? Né? A pessoa se julga tão perfeita. Será que realmente... É... Você deita tranquila... No travesseiro? Sabendo que expõe o filho daquela forma? Tanto que tu sabe que tem culpa. Que tu excluiu esses stories aqui. Mas eu salvei. Excluiu os stories onde a criança tava passando uma situação não muito legal. Né? Excluiu. Não deixou lá. Se tu estava tão certa, por que tu não deixou lá? Deveria ter deixado, né? Deveria ter deixado, querida. É... Deixa eu ver aqui o que que eu respondo mais pra essa criatura. Desejo que seu canal cresça tanto. Que você não precise falar mal de ninguém. Tu acha mesmo na tua cabeça que... Eu falo mal das pessoas? Eu não falo mal. Eu falo a verdade. Agora, se a cara pulsa... Pega, meu amor. Eu não tenho culpa. Tá? Eu não tenho culpa. E quem gostar do canal Gordinha Linda vai ser desse jeito. Né? Deixa eu ver o que que eu respondo mais dessa criatura, gente. Ainda coloca o nome de Deus nas mentiras dela, né? A senhora perfeita. A senhora dona da razão. Vai tomar banho, mulher. Vai desencarregar esse pescoço que é melhor. Tá? Então, gente. Coitada é ela, né? Coitada é ela que precisa do YouTube pra sobreviver. E graças a Deus eu não preciso do YouTube pra sobreviver, gente. O YouTube pra mim, sim. Eu tenho uma renda, assim. Mas qual o problema? Mas eu não vivo de YouTube. Ou melhor, não daria pra mim viver de YouTube. Porque o que eu ganho no YouTube não são esses dinheiros do mundo inteiro, né? E nem se eu ganhasse, gente. Se eu ganhasse 20 mil, 15 mil do YouTube, 10 mil. 7 mil? 8 mil? Gente! Eu não ia viver só de YouTube, não. De maneira nenhuma. Por quê? Porque eu tenho meu trabalho. Eu não preciso disso, né? Não preciso. Gosto do que eu faço. É um dinheiro extra, sim. Quem é que não gosta de um dinheirinho a mais, gente? Principalmente nessa pandemia, onde tudo tá muito caro. Quem não gosta, né? Mas eu sou muito diferente dela, né? Porque se o YouTube acabar, como é que ela vai cuidar dos filhos? Como é que ela vai dar sustento a ela e o de gulô, gente? Porque nem o trabalha, né? Nem o faz nada na vida. E ela ficou dolorida, né? Ha, ha. Ai, gente. Me poupe, nos poupe, se poupe. Tanto esses stories aqui. Ela já apagou, gente. E também os stories da criança. Ontem mesmo ela já apagou, né? Por que que ela apagou se ela diz que é certo? Que é tranquilo, que é normal? Por quê? Hum? Me respondam. Gente, o mal dessas YouTubers. Elas acharem que todo mundo é desocupada. De acharem que só porque você tem um canal no YouTube, você não trabalha. Você não tem vida, né? Diferente delas que fazem canal justamente pra isso. Justamente pra viver dormindo, acordando meio-dia, né? E a... Ah, gente. Lembrando que ela tá na casa da Pri Gama, viu? Elas tão lá na casa da Pri. Né? Que bom, né? Que pessoal desocupado, gente. Nossa. Ai, ai. Lembrando, né? Que o YouTube já tirou 50% dos ganhos. E aí? Que que esses pessoal vão fazer, gente? Daqui um tempo? Porque tá aparecendo outras plataformas, né? Os anunciantes tão indo pra outras plataformas também. Porque a gente tem que evoluir, né? E esses YouTubers, gente, no lugar dele ir pra frente, eles tão indo pra trás. Eles acham que aquele dinheiro ali é pra vida inteira. É uma alegria... Uma... É uma alegria, gente, que é momentânea, sabe? É uma alegria de momento. É uma coisa que mais cedo ou mais tarde, eles vão cair na realidade, sabe? Eles vão pensar assim, eita, agora eu tenho que trabalhar, né? Agora eu tenho que acordar cedo. E cadê o currículo, gente? O currículo de preguiça é qual é o currículo dela aí? Acorda às 11 horas, né? A senhora perfeita. Então, onde é que a pessoa se julga tão perfeita, gente? Se ela fosse tão perfeita, vou repetir de novo, ela não teria exposto o filho a isso. Tanto ela como o marido, os dois são culpados, né? E nessa história eu acho a mãe também culpada. Os dois, gente. Porque se a pessoa tem um filho e a mãe vê fazendo uma coisa errada... Mãe de verdade, ela fala. Mãe é pra proteger. Mãe não é pra ganhar audiência em cima de filho, né? Igual ela faz. Já já ela aparece com o bucho de novo, né, gente? Será? Né? Vamos esperar aí a cena dos próximos capítulos, né? Falou o que quis, fez o que quis, agora tá ouvindo o que não quer, né? E vou falar assim quantas vezes eu quiser e tiver vontade. E botei muitas indiretas no Instagram. Tá achando ruim? Coma menos, viu, Graziella? Coma menos. Que tem muita gente aqui que não sabe nem quem é vocês na fila do pão, nem na fila do INSS, tá? Fica a dica, gente. Vou terminando aqui. Beijão, fiquem com Deus. E até o próximo vídeo, tá bom? Que o Papai do Céu abençoe a cada um de nós grandemente. Com tudo de bom na vida que a gente merece. Tenham todos um ótimo final de semana. E até o próximo vídeo, gente. Tchau, tchau. Fiquem com Deus. E se der certo hoje eu vou fazer uma live. Pra gente interagir um pouquinho, né? Os babados aqui da plataforma. Tchau, tchau.